Música Muito bom dia você de casa, começa agora mais um Magazine de Férias, revendo os melhores momentos de 2017. E aproveitando também né, pra descansar um pouquinho. É isso mesmo, e não esquece que a gente adora a sua companhia. Então fica aqui até meio dia, porque tem muita coisa boa pra revermos juntos. Dá só uma olhadinha no que a gente separou pro programa dessa manhã. Você vai ver algumas dicas de exercícios pra fazer durante a faxina, aí mesmo na sua casa. Vamos falar sobre os cuidados com a saúde bucal no período de gestação. Na cozinha tem receita de uma panqueca de pirarucu com banana. E tem dica de lazer aqui na nossa região, você vai conhecer o Amazon Eco Hostel. Nesse início de ano, depois daquela comilança das festas de Natal e Ano Novo, bate aquele peso na consciência. E muita gente pensa, preciso fazer uma dieta agora, eu tenho que começar o ano magra, bonita. Mas aí com a correria do dia a dia, a gente acaba tirando foco, a preguiça toma conta, vai deixando essa preocupação de lado. Mas ó, agora você não tem mais desculpa. Se o seu problema era a falta de tempo, reunimos alguns exercícios que podem ser feitos durante a faxina, no seu dia a dia. Quer rever? Olha aí. Limpar a casa, fazer faxina, essa é uma tarefa que parece não ter fim. Todo dia a mesma coisa. Deixar tudo limpo, brilhando. Bem que essas atividades domésticas poderiam contribuir, não é mesmo? Pra deixar a gente assim, mais bonita também? Mas será que fazer as atividades domésticas pode gastar tanta caloria assim? Olha que pode, hein? Por exemplo, lavando roupa ou dando aquela faxina no banheiro, você pode gastar até 600 calorias por hora. Ah, não gosta de fazer essas atividades? Não tem problema, porque a partir de agora a gente vai te dar alternativas pra você deixar a casa, um brinco e o corpo em forma. O Michel é profissional de educação física, trabalha na área há mais de 10 anos. Atualmente, ele trabalha com exercício funcional e é ele quem vai ajudar a gente nessa missão. Pra toda dona de casa que tem os seus serviços semanais, provavelmente elas possuem um calendário. Então, por exemplo, na segunda-feira tem uma cozinha para limpar. Então, coloque aquela cozinha para limpar e a partir dela você consegue gerar um gasto energético maior, tendo em vista a continuidade, ou seja, começo e termino. Então, agora, o professor Michel Oliveira dará uma dica pra você fazer algo diferente na sua casa em relação à limpeza, agregando limpeza da sua casa, mais atividade física. A partir daqui, o professor vai ensinando cada exercício e explicando pra que que serve. Temos uma atividade que é muito básica no cotidiano da dona de casa, que é varrer a casa. Então, aqui, a Laís está chegando, varrendo. E a ideia é fazer o quê? A cada dois quadrados que ela tirar a poeira, ela vai fazer cinco agachamentos com o próprio apoio da vassoura, pra que ela mantenha a coluna lombar, torácica e cervical alinhada, pra que ela não sobrecarregue estruturas articulares. E a partir daí, eu consigo agregar um inútil agradável. Limpo minha casa, tonifico estruturas anteriores, parte de trás da coxa, parte interna, externa, seu glúteo e estrutura do tronco. Passaremos agora o pano de chão. A ideia, passar o pano e fazer o avanço alternado. Ora, perna direita, ora, perna esquerda. Professor, o que eu trabalho nesse exercício? Quadríceps como um todo. O que é isso, professor? Parte da frente, parte aqui lateral, meio. Seu bumbum também será trabalhado e estrutura do tronco. Exercícios voltados para o abdômen, estrutura do centro, pra que você se mantenha sempre alinhada e principalmente com a coluna preservada. A ideia agora é trabalhar a estrutura do ombro. A Laís está fazendo movimentos circulares, tanto para dentro quanto para fora. Fazer cinco pra fora, cinco para dentro. Como é que eu consigo uma pressão maior numa musculatura do tchau? Laís, segura aqui em cima. Pressiona mais essa mão contra o vidro e naturalmente a musculatura será um pouquinho mais ativada. Uma próxima dica é para trabalhar as panturrilhas. Professor, o que é panturrilha? Aquela famosa batata da perna, tá certo? E a ideia, como principal objetivo, é fazer com que a sua circulação melhore. Já que boa parte das donas de casa sofrem com esse problema da má circulação sanguínea, do retorno sanguíneo para cima. O que é que eu preciso? De um batente, uma escada, uma subidinha, um degrau, para que você apoie a meia ponta e ponta do pé e execute subidas e descidas. Subidas e descidas. Bem, o número mínimo de repetições que você pode fazer para a sua panturrilha é o número de 15 a 20 repetições, duas séries. E por último, já que trabalhamos membros superiores, membros inferiores, pernas, braços, agora a proposta é trabalhar o quê? O seu abdômen, para que você se mantenha mais firme, ajude na proteção dos órgãos internos, ajude na proteção da sua coluna. Isso você vai garantir com o quê? Com uma cadeira, ou algo, ou uma mesa que suporte o seu peso. Nós vamos trabalhar de forma isométrica. O que é isométrico? É apenas sustentando o corpo sem movimento, para que a gente consiga ativar tanto a parte da frente, tanto a parte de trás, quanto a parte interna. Neste exercício, a ideia é você ficar apoiado com as suas duas mãos, onde cabeça, tronco e quadril deverão ficar alinhados, para que você não sobrecarregue sua coluna. E a partir daí, eu posso segurar de 15 a 20 segundos por duas séries. Bom, a gente já usou aí o rodo, a vassoura, a poltrona da sua casa e até mesmo a escada ou o batente. Agora, não tem mais desculpa para você dizer que não tem tempo ou não tem lugar para malhar. Agora, Michel, tem que ter também uma continuidade, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o recomendado é o quê? Deixar sua casa limpa sete dias na semana, ou seja, treinar todo dia e varrer sua casa, passar o pano, lavar sua roupa, fazer o que for, sempre perdendo calorias e para que você mantenha sempre um corpo saudável e uma mente tranquila. Agora, no mínimo, quantas vezes por semana? No mínimo, três vezes por semana. Esse é o mínimo para que a gente consiga uma continuidade e para que você consiga benefícios em relação à atividade física. Agora, a gente vai falar de saúde. Um dos cuidados importantes que as mulheres devem tomar durante a gestação é com relação aos dentes. O pré-natal odontológico é essencial nesse período para evitar aqueles problemas com a saúde da mãe e da criança. O mercado oferece uma série de serviços e é o que a gente acompanha agora. Roda aí. Josiane está grávida do segundo filho. Ela sabe a importância de um pré-natal para acompanhar o desenvolvimento do bebê e a saúde dela também. Mas nesta gravidez, ela também decidiu redobrar os cuidados, só que com a saúde bucal. A gente está aqui na sala de espera do consultório dentário, onde a Josiane vai ter uma consulta daqui a pouquinho. Mas aí eu fiquei curiosa. Josiane, por que você decidiu procurar um atendimento especializado durante esse período de gravidez? Bem, na verdade, já estou na segunda gestação. Então, desde a primeira, eu já sabia da importância da saúde bucal. E quando eu conheci o trabalho da doutora do pré-natal odontológico, eu vi a profundidade que pode ocasionar qualquer problema na saúde bucal e resolvi acrescentar no meu pré-natal. E aí, você está gostando? O que você achou? Era o que você esperava? Ah, é assim, até além, né? Porque eu não sabia dos problemas. A gente não tem noção. Acho que as grávidas têm que voltar a visão para esse lado, sim. Eu fui indicada pela minha obstetra e entendi a profundidade dos problemas que podem ser ocasionados por causa disso. Então, é importante acrescentar no pré-natal isso aí. O importante mesmo é que o César, que está na barriga da mamãe, venha com muita saúde, né? É verdade. A gente tem que ficar tranquila em todos os aspectos. Olha, já chamaram, já é a vez da Josiane e eu vou pedir permissão para acompanhar a sua consulta. Pode ser? Pode sim, vamos lá. Estou super curiosa para saber como é que funciona esse pré-natal odontológico. Antes de tudo, um profissional verifica a pressão da gestante. Só depois ela vai para a cadeira do dentista. Josiane fez uma limpeza dentária. Não precisou de nenhuma restauração ou procedimento mais complicado. Bom, gente, todo mundo feliz por aqui. Chegou ao final aí a consulta da Josiane. E, doutora, está tudo certinho agora? Tudo certinho. A Josiane é um exemplo de gravidinha. Ela tem a higiene bucal muito bacana. A gente só tem mesmo que acompanhar as três consultas. E agora, quando é que ela tem que voltar aqui? Daqui a três meses ela está no quinto. No oitavo mês a gente se vê novamente. Não pode esquecer, hein? Com certeza não. Ficou mais tranquila? Com certeza. Fiquei bem mais tranquila. Mas você sabe por que é importante fazer o pré-natal odontológico? É que durante a gravidez, as doenças na boca acontecem com mais frequência. Como, por exemplo, as cáries. Tudo por conta de uma série de mudanças hormonais que modificam a saliva e o pH da boca. Esse atendimento voltado para a gestante é um atendimento que recebe a gestante e faz com que ela se sinta bem, tranquila. Para poder, primeiro, ela vai receber uma palestra para ser orientada de todas as formas que ela precisa saber com relação à sua saúde bucal. Depois ela vai ser examinada e vai ser feita uma limpeza para que ela fique com essa higiene bucal em dia. Agora vamos a alguns mitos e verdades sobre a saúde bucal. Será que é verdade que por causa da gravidez as mulheres podem ter os dentes enfraquecidos? Não, não é verdade. Isso é mito. A grávida, por conta das variações de hábitos alimentares, ela deixa de higienizar a boca corretamente. Então ela acumula uma maior quantidade de placa bacteriana. Essa placa bacteriana, junto com uma gengiva que já não está muito, já tem uma maior vasodilatação, ela faz com que aumente a quantidade de tártaro, aumente a quantidade de cáries que aquela mãezinha vai desenvolver. Então toda grávida pensa que perde um dente a cada gravidez, mas não é assim que funciona. E a grávida pode passar por todos os procedimentos durante a gestação? O pré-natal odontológico é dividido em três consultas, uma para cada trimestre. O primeiro trimestre, a grávida vai ser orientada sobre os cuidados que ela tem que ter com a própria higiene bucal. O segundo trimestre é o mais indicado para tratamento em si. O terceiro trimestre é o trimestre que a gravidinha vai ser preparada para ser entregue para o obstetra, para o parto. O importante mesmo é não descuidar da saúde da mamãe e do bebê. E ainda falando em saúde, a infecção urinária acomete a maioria das mulheres. E a gente vai rever agora uma entrevista sobre esse assunto. Hoje a gente fala sobre infecção urinária. Gente, o problema é muito mais comum nas mulheres do que nos homens e é causado por complicações no sistema urinário, como rins, a bexiga, a uretra. Sabe aquela vontade insistente de fazer xixi? Pois é, esse é um dos sintomas da infecção urinária. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui o doutor Cristiano Paiva, que é urologista. Seja muito bem-vindo ao Magazine. Prazer em receber você aqui. Prazer todo meu. Doutor, para a gente começar falando para quem está em casa, como é que essa infecção urinária se desenvolve? Um dos fatores que mais hoje em dia são relacionados à infecção urinária é o hábito de não tomar muito líquido. Ainda mais no nosso estado, onde o clima é extremamente agressivo, a gente passa por toda essa questão climática. Problemas como prender muito a urina. Isso é uma questão muito relacionada à mulher, né? Que acaba retendo bastante urina. Às vezes até no trabalho, né? Tá com aquela vontade de ir ao banheiro, mas não vai. Vai, e segura. Outra coisa interessante também é questões de higiene. A má higiene, principalmente num clima como o nosso, úmido, quente, favorece o aparecimento da infecção urinária. Hum, muito bem. Então, olha só, pra você que está em casa, a gente vai mostrar aqui pra você uma arte, onde a bactéria se desenvolve. Vamos ver então. A gente preparou aqui a nossa boneca virtual, pra você que está em casa. E aí, ela costuma acontecer mais nas mulheres do que nos homens. A gente vai mostrar primeiro da mulher. Explica um pouquinho pra gente, doutor. Natália, por questões anatômicas, a mulher tem uma predisposição superior à do homem. A uretra da mulher varia de 3 a 4 centímetros de comprimento, que é o que a gente está vendo na imagem. Então, a bactéria, ela tem um caminho muito menor pra progredir. Já no homem, essa uretra, ela já é bem maior. Varia de 15 a 25 centímetros. A gente tem também essa arte, vamos mostrar então, pra você que está em casa, ver um pouquinho da diferença, do porquê que essa bactéria, ela se desenvolve tão mais rápido na mulher. Porque esse canal, ele é menorzinho, né? Vamos mostrar aí agora. Então, aqui, ficou muito bem ilustrado, a gente tem um comprimento bem menor na mulher e no homem maior. Está dizendo que essa bactéria, ela tem um caminho maior a percorrer até atingir a bexiga, onde ela vai se aderir. Existem, como é que eu posso falar, na parede da bactéria, a gente chama de fímbrias, que ela se instala na parede da bexiga e aí começa todo o processo de infecção. Certo. Agora, pra gente falar um pouquinho sobre esse processo, doutor, existem as causas, né? Isso. Que a pessoa pode adquirir a infecção urinária. A gente vai mostrar pra você que está em casa agora as causas dessa infecção. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Tem aí a bactéria, que você estava falando ainda há pouco, explicando. Isso. A baixa ingestão de líquidos, que você falou também. A relação sexual. Explica um pouquinho pra gente sobre essa parte. Durante a relação sexual, existem pequenos traumas na uretra feminina. Esses traumas, eles já são uma porta de entrada pra que essa bactéria se instale, né? Segundo, existem fatores relacionados à higiene. Por mais boa a higiene que eu tenha, a minha pele não é estéreo. Então, essa pele em contato com a outra pode transferir bactérias da minha flora pessoal e também favorece a infecção urinária. Lembrando que a bactéria mais comum, chamada Escherichia coli, é a principal relacionada às infecções. Eu já ouvi falar que a mulher, ela deve sempre usar o banheiro depois de ter uma relação sexual. É verdade isso? Na verdade, isso aí serve. É um conselho, né? É uma sugestão. Tanto para os homens e principalmente para as mulheres, tendo em vista essa questão do trajeto menor da uretra feminina. Porque aí limpa. É mais ou menos isso, não é? É. Também mais um motivo para não se reter a urina, né? Então, assim, quando eu tomo bastante líquido, teoricamente eu vou mais vezes ao banheiro e eu tenho essa proteção pela limpeza, né? Pela lavagem do canal. Muito bem. Então, olha só, o nosso último item ali é pedra nos rins ou na bexiga. E aí, doutor? Natália, isso é muito mais comum do que a gente pensa, principalmente no nosso estado, pelas questões climáticas, né? Que eu destaquei para você. Então, beber pouca água, ficar exposto a esse clima que a gente tem aqui, que é um clima hostil, né? Isso aí favorece a concentração da urina e com isso o surgimento do cálculo renal. O ideal é que a pessoa ande realmente com uma garrafinha de água, para estar sempre se hidratando. Com certeza. Até porque a gente fala que as pessoas, elas devem consumir pelo menos dois litros de água por dia. E a gente sabe que a população, ela não consome isso, né, doutor? Exatamente. Eu estou vendo aqui que você é um bom exemplo, você já está com a sua aguinha aqui do lado. É verdade. Eu vou te dar um exemplo pessoal. No consultório ou mesmo na faculdade, a gente tem, assim, uma vida super corrida, né? É. Se você não deixa, como você está fazendo estrategicamente aqui, um copo com água ou alguém que vá te lembrando de tomar água, você passa o dia, não tenha dúvida, sem tomar água, o que é muito prejudicial. É verdade. E assim, eu, por exemplo, como você estava falando ainda há pouco, eu vou bebendo um golinho de água de pouquinho em pouquinho. Que é o correto. Então, ao fim do dia, já posso ter ingerido esses dois litros aí que a gente precisa, né? Natália, outra questão importante também, que você destacou agora, não adianta você tomar muito líquido de manhã e muito líquido à noite. Não, o seu rim funciona 24 horas por dia. Então, ele precisa ser alimentado, entre aspas, né? De líquido durante o dia todo. Então, o correto é o que você faz. É ir tomando pequenas quantidades, mas continuamente. Ah, que bom. Então, fica aí também a dica para você que está em casa. Agora, doutor, uma outra questão que é muito importante para quem está assistindo o nosso programa, é que, assim, tem um dado que fala que uma, né, a cada 10 mulheres grávidas, elas sofrem dessa questão de infecção urinária. E eu queria te perguntar, qual é o fator que contribui para que isso aconteça? Primeiro, tem a questão imunológica. Quando a mulher, ela fica grávida, existem balanços, né, da questão da imunidade. Até porque, a gente não pode esquecer que 50% do feto é do pai e 50% é da mãe. Então, ela se adequa imunologicamente para aquilo. Então, tem uma certa queda da imunidade. Segundo, são fatores anatômicos. À medida que o feto vai desenvolvendo, ele vai aumentando a pressão, a compressão do sistema urinário, principalmente dos uretérios que drenam a urina dos rins, e com isso a urina vai ficar um pouco mais parada. Isso aí favorece ao surgimento da infecção urinária. Olha só, gente, muito interessante, viu? A gente está recebendo hoje aqui o doutor Cristiano Paiva, que é urologista, está falando um pouquinho mais para a gente sobre a infecção urinária. Agora, assim, nesse mês de fevereiro, é mês de carnaval, e aí as pessoas, elas costumam beber, né, bastante. E aí, está ali no bloquinho, às vezes está pulando carnaval, e aí não vai muito ao banheiro. É um período que as pessoas tendem a ter mais infecção urinária? Natália, com certeza. Primeiro que hoje, quando a gente vai para esse tipo de festa e de agito, né, a gente tem, primeiro, aquela questão de, se eu for para o banheiro toda hora, eu vou perder um pouco da programação. Então, a gente acaba retendo mais. Sem contar que os banheiros, nessas épocas, eles não são aqueles banheiros agradáveis de ir, por questões de higiene, né? Todo mundo tem respeito de utilizar bem um banheiro, né? Para os homens, para a gente é mais prático. Você chega, não tem tanto como se diz, cerimônia, né? É verdade. Agora, para a mulher, não. Isso é uma questão muito importante. Então, ela tem que realmente tomar cuidado para não ter contato com aquela superfície do vaso sanitário. E outra dica também, além de não reter, né? Procurar aí, realmente, quando tiver vontade. É usar lenços umedecidos. Existem lenços umedecidos íntimos que favorecem uma melhor higiene. Deve ter bem guardadinho ali na bolsa, né? Exatamente. Então, vai a dica. Por quê? Porque se você passa também muito tempo, o papel higiênico não deixa, como dizem, tudo limpo de forma adequada. Então, o mais próximo da ducha, que seria o ideal, é utilizar um lenço umedecido íntimo. Então, assim, vai uma dica prática, né? E de bom uso, principalmente nessas épocas. Muito bem. Olha aí, tá aí a dica dada para você que está em casa. Agora, doutor, para a gente finalizar... Ótimo. Como é que a infecção urinária, ela deve ser tratada? Natália, hoje em dia é muito comum, você tem sintomas de infecção urinária e haver a automedicação, o que não é correto. Se você perguntar, Cristiano, como é que a gente deve tratar de forma ideal uma infecção urinária? Então, teve sintoma, você deve procurar um médico especialista, não precisa ser obrigatoriamente um urologista. Um clínico geral bem formado faz esse tratamento muito bem. Se tiver muito sintoma, você colhe a urina, você pede uma cultura para ver qual tipo de bactéria e qual o antibiótico adequado para aquela infecção. Feito isso, você pode iniciar empiricamente um antibiótico que você tem quase que certeza que vai ser o correto. Pronto. Feito esse tratamento, você espera o resultado da cultura, vê se o antibiótico que você iniciou é o mais adequado. Se for, você dá sequência, se não, você substitui. Porque hoje em dia é muito comum você usar de forma inadvertida antibióticos, tornar as infecções que são comunitárias, fáceis de se tratar as infecções resistentes e aí a mulher ou mesmo o homem ficam fazendo infecções repetidas, o que é muito ruim. É verdade. Bom, doutor, olha, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Conversei com o doutor Cristiano Paiva, que é urologista e que falou um pouquinho sobre a infecção urinária. Eu tenho certeza que deu aí muitas dicas e explicou bastante para quem está em casa. Tem receita gostosa no próximo bloco. É uma panqueca de pirarucu com banana. O Magazine de Férias volta já já no Mundo de Canal.